Olá, meu nome é Luanda e eu sou jornalista do portal EBC, que essa semana completa um ano de existência. E a gente está aqui para falar um pouquinho com o Ricardo Negrão, que é superintendente de comunicação multimídia, e com o Ricardo Soares, que é diretor de conteúdo e programação aqui da EBC. Vamos começar com o Ricardo Soares. Fala um pouquinho, Ricardo, sobre como é que surgiu o portal do EBC, como é que foi essa participação nisso, e sobre outras coisas que você acha que são interessantes da gente pontuar nessa história. Legal, Luanda. Luanda e Ricardo, deixa eu falar o seguinte, na verdade tem uma frase que eu gosto aqui da vice-presidente da EBC, Iola Mendonça, que muitas coisas na EBC, a gente chegou na sobremesa, né? Acho que eu já tinha andado e a gente chegou na sobremesa. No caso do portal do EBC, eu cheguei literalmente na sobremesa. Eu cheguei em abril, o portal já estava no ar, já era considerado um case de sucesso, o número de acessos comprova isso, e uma das minhas, das coisas que me estimulou a voltar para a EBC, nessa configuração atual, que é diretor de conteúdo e programação, foi justamente o fato de trabalhar com o portal, com a internet, e fazer a integração desta mídia com as outras mídias tradicionais, que são o rádio e a TV Brasil, a TV Brasil Internacional. Na minha primeira configuração aqui, eu era gerente de produção no Rio, de 2007 a 2009, que é um pouquinho em São Paulo, saí e voltei, e aí, redundando, uma das coisas que mais me estimulou foi justamente essa possibilidade de criar produtos a partir de uma perspectiva também de internet, também de portal, não só como o portal se adaptar aos conteúdos, aos veículos da casa, e vice-versa. Eu sou um pouco, não tenho a expertise do Ricardo Negrão, nem de vocês que estão todos os dias trabalhando diretamente com essa ferramenta, mas sou um cristão novo. Eu tenho um blog, a plataforma Blogspot, que é modestamente acessado, mas é bem acessado, eu escrevo para um portal de ilusofonia chamado Revista Pessoa, todos os dias, uma história por dia, e um outro, que é da Fundação Dom Cabral, que até já fez coisa para casa, dois artigos por dia, quer dizer, tem uma certa atividade internética, não tão frenética, mas tenho e gosto muito, e acho que é a ferramenta do futuro. Estou falando um monte de obviedade para dizer o seguinte, é muito legal você imaginar que a gente tenha que repensar o nosso jeito de fazer televisão e de fazer rádio a partir da perspectiva que a internet nos oferece. E é uma coisa de aprendizado legal, porque se de um lado eu estou levando o que eu acumulei em 35 anos de experiência com rádio, televisão, mídia impressa, eu tenho aprendido com vocês, inclusive, o que funciona ou o que não funciona, é uma troca muito estimulante e que eu gostaria que se intensificasse na medida em que a gente vá trabalhando junto. E é uma coisa muito estimulante quando você vê que muitas vezes o conteúdo disponibilizado no portal, ele agrega, turbina e levanta a bola dos nossos veículos tradicionais. Até porque é o veículo mais jovem, sob todos os pontos de vista. E a nossa televisão e nossas rádios carecem de um certo banho de juventude, não desprezando a experiência. Bacana. E me fala um pouquinho também sobre quais foram as observações que você pôde ter a respeito dessa influência, dessa maneira nova de fazer comunicação a partir da internet. A minha maior ambição, acho que é a do Ricardo Negrão também, é fazer com que essa instantaneidade ela chegue ao telespectador. A gente tem um longo caminho, não só ao criar, vamos dizer, sites, experimentos do DIPC, o espaço específico para as rádios, com interação com o rádio ouvinte, com o telespectador, mas assim, me fascina muito uma coisa que muita gente já usa, a gente precisa correr em relação a isso, que é fazer com que em tempo real a gente consiga colocar um programa no ar e interagir com o telespectador nas redes sociais. Então, ele comentar com a gente o futebol, ele criticar, ele elogiar, ele participar, ele enviar a sugestão e se sentir presente como o cara que está ajudando a construir o nosso conteúdo de comunicação pública. Essa instantaneidade necessita de, no nosso caso, ferramentas mais ágil. As poucas experiências que eu tive aí nessa história de São João, da série C, me deixam entusiasmado com as possibilidades. Agora, eu fico imaginando tanta coisa que a gente pode desenvolver produto específico. Vamos imaginar dramaturgia com a plataforma web. Isso aqui que vocês tiveram muito legal foi o que vocês fizeram com Itamar Assumpção recentemente. Uma surpresa, para mim, foi uma surpresa que me fizeram, pessoalmente. Eu não sabia dessa ação, uma informação muito bem conduzida e que mostra como deve ser esse conteúdo, oferecer mais, muito mais do que você pode ter na televisão. Aliás, a televisão moscou completamente. Acho que o que falta e que é o principal desafio é justamente a integração dessas mídias. A gente usa todo o potencial que pode ter este veículo que está permitindo a nossa conversa aqui e ela ajudar a modernizar, a refrescar a imagem do conteúdo da TV Brasil, que apesar de ser uma TV com cinco anos, como ela tem essa herança da TV, ela tem um conteúdo, ela tem uma conta, o conteúdo dela é legal, tem muita coisa legal, mas ela tem uma cara envelhecida. Eu confio muito em que a gente possa agregar valores e conceitos novos a partir deste portal, do portal da EDC. Legal. E agora eu vou falar com o seu xará, o Ricardo Negrão. E eu queria te perguntar, já falando sobre essa integração, sobre essa convergência de mídias, né? E falar um pouquinho sobre a integração dos sites da EDC. Como é que isso tem sido feito? Quais são os cuidados que são relacionados a isso? Fala um pouquinho. Pois é. Olá Ricardo, tudo bem aí? Tudo bom, tudo jóia. Oi Luan, tudo bem? A gente tem nesse último período aqui, não só colocado o portal no ar com conteúdos atrativos e conteúdos multimídia, misturando, integrando todo o conteúdo da empresa, mas também pensando numa plataforma de distribuição para todos os veículos da casa. A gente tem agora, dentro de dias, aqui, algumas semanas, a gente vai estrear aqui um novo site de rádios, que é um site que agrega todos os sete, as sete rádios da EDC, né? Todas as rádios do Guarda Show, a Rádio Nacional, as rádios do Guarda Show, a Rádio MEC, num único produto integrado com o portal, que depois vai ser integrado com a televisão, que vai ser integrado com a Agência Brasil também. Ou seja, estamos colocando todo o conteúdo da EDC disponível numa plataforma e que possa ser usado por quem quiser pegar esse conteúdo e retrabalhar esse conteúdo também, né? Nós temos essa oportunidade, a EDC como empresa pública tem essa oportunidade de colocar conteúdos gratuitos na internet e fazer com que as pessoas possam pegar esse conteúdo e ampliar esse conteúdo e fazer novas formas de arte ou de notícia, enfim, né? O nosso trabalho aqui, eu imagino que eu vejo só como uma ponta de um iceberg para todo esse caldeirão que é a internet, né? Onde você pode criar coisas a partir do nada e coisas muito simples, né? Esse próprio bate-papo que a gente está tendo aqui, por exemplo, é uma coisa que antigamente não existia e hoje a gente faz ele com muita propriedade. A gente fez conteúdos, por exemplo, com pessoas com deficiência ou fez conteúdos lá com o Rei do Baião, os 100 anos do Gonzagão, né? Então, são técnicas de aprimoramento de conteúdos que estão disponíveis por aí que a gente junta tudo, mistura e coloca nesse site que nós temos aqui, que está batendo a marca aí em 12 meses, né, Ricardo? De 10 milhões de visitantes únicos. E aí eu não posso deixar de utilizar, porque a intenção desse papo era isso também, como longe de achar que por ser hierarquicamente, por ser diretor, não, por me confraternizar como um colega a mais que chegou na sobremesa e está muito feliz, porque é um trabalho que está sendo muito bem conduzido, é uma equipe cheia de vontade de fazer coisas novas, que é justamente o mote que eu vivo pedindo ou querendo motivar as pessoas aqui, que é a gente tem que ter um compromisso com a novidade, com o novo, não estou falando com o juvenilismo, é integrar faixas etárias e gerações diferentes. A gente vai imaginar que nós estamos diante de uma revolução, né, midiática. E é muito legal saber que um ano é um case de sucesso, para usar aqui uma expressão da área de marketing, né, é um case de sucesso, o número de acessos, o que se conquistou, o que agregou. Então, eu faço aqui também um parênteses para parabenizar vocês todos, aqui a figura do Negrão e a Luanda, que estão aqui hoje, que vocês representam todas as pessoas que estão por trás desse projeto, que é um dos meus parabéns, assim, como colega, não estou falando nem como um diretor de conteúdo de programação. É muito, estou muito feliz por ver que é um... Tem sempre, tem uma inquietação que eu gostaria que tivesse em outras áreas, eu não vou generalizar, entendeu? Mas é muito legal saber que eu estou afim de acertar, que as pessoas também reconhecem que muitas vezes tem que aprender com os meus colegas, por exemplo, que têm expertise maior em televisão e em rádio. Eu estou muito satisfeito de trabalhar com essa equipe em particular e queria reiterar meus parabéns por esse ano de sucesso. E eu queria que vocês falassem, bom, já que a gente está comemorando o ano de portal, né, eu queria que vocês começassem agora a falar um pouquinho também sobre quais são as expectativas para o futuro agora do portal, o que a gente pode querer conquistar mais, porque foi um bom ano, um ano que a gente cresceu bastante, mas o que a gente pode esperar para os próximos anos? Eu posso falar, Ricardo, antes? Claro, fica à vontade. A minha expectativa é um perfil geracional diferente de vocês. É evidente que é uma leitura subjetiva. Eu acho que vocês são muito mais competentes do que eu ou do que as outras pessoas para saber o que é melhor do ponto de vista de instrumento tecnológico e do que as novas gerações estão interessadas em receber de conteúdo público de internet. Eu, particularmente, acho que devamos dar a maior importância ao conteúdo de meio ambiente, estabilidade, agricultura, farmacêutica, propostas alternativas que bombam os fóruns sociais, e, em vez, as alternativas da Davos, as Davos da Vida. E o que aconteceu exatamente há um ano na Rio Mais Finte, com a experiência da TV Cúpula dos Povos, um monte de coletivo de criação, eu queria muito ver esse portal atraindo esta moçada e atraindo as pessoas, não só de moçada do ponto de vista, gente que tem uma mentalidade vanguardista, pioneira, para que estivesse junto com a gente, acompanhando a gente nessa viagem. Eu gostaria de agregar esse conteúdo, e isso também passasse a ser uma referência, não só especificamente... Existe um enorme número de sites e de ONGs que têm um trabalho na rede muito legal, mas eu acharia muito legal se a gente fosse uma referência na mídia também. Olha, lá na EBC tem assuntos legais sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre propostas alternativas para o milênio que estamos vivendo, sair dessa matrix de consumo, automóvel, shopping center. Nós somos uma TV pública, nós somos uma rede pública de comunicação, nós temos que mostrar the other side, or the dark side of the moon. Eu adoraria que a gente tivesse a minha modesta ambição, que a gente fosse uma referência e fazer diferente também nesta área, entendeu? É, eu acho muito legal. Eu gostaria de acrescentar um pouco mais, né, Ricardo, assim também. Claro, a gente tem sete canais dentro do portal, a questão de cidadania é uma coisa muito importante também, eu não deixaria para trás, obviamente, a questão do infantil. A EBC hoje é uma referência na produção e divulgação de conteúdos infantis, e eu acho que o nosso portal também precisa referenciar e mostrar essa qualidade do nosso conteúdo para essas áreas também, né. Concordo com tudo o que você disse, aí acho que é isso aí mesmo, nós temos que mostrar todos os dados possíveis, né, mas eu também focaria não só nessa questão de ambiente, mas pegaria também a questão dos direitos humanos, cidadania e essa questão infantil. Quando eu falo, Ricardo, quando eu falo também sustentabilidade, que me torna uma familiar, na verdade é uma, nessa asa imensa dos direitos humanos, porque os direitos humanos a gente associa muito as questões ligadas à violência, à violência urbana, à violência política. Direitos humanos é um direito mesmo, como amplo, né, a gente vai agregar também esse conteúdo de direitos humanos, bem lembrado, é uma área que, e a área infantil também, lógico, né. Legal. E tem mais alguma coisa que vocês acham que é importante da gente falar a respeito desse um ano do portal, do que a gente pode ter mais desafio? Eu fico satisfeito que eu conversei com... Eu até tinha pedido, estou fazendo meia culpa e falando para o Ricardo que quando eu voltar à Brasília, na virada do mês, que eu tenho tempo em São Paulo, eu gostaria de falar de uma coisa que logo no começo da minha primeira conversa com ele eu não fiz. Eu tive pouco contato com o pessoal, de vocês, o Negrão, o Anselmo, o outro, e fiquei muito entusiasmado com uma coisa que é o seguinte, tem uma frase que tem no seriado David Lish, que se chama Twin Peaks, e ali tem uma frase que é um bordão da série que fala em inglês, a tradução é, o fogo caminha comigo. Eu acho que essa coisa do fogo, da criação, o fogo da inquietude, o fogo de fazer diferente, caminha com vocês. E aí, eu também queria estar mais próximo das pessoas como a Luanda, que eu estou fazendo aqui no meia culpa e no seguinte, eu gostaria muito que essas pessoas que trabalham nesse nosso público de comunicação também dessem as suas sugestões em relação à televisão. A gente imaginar como é que a gente agrega as experiências de vocês. Então, uma coisa que eu, voltando lá atrás, eu falei com o Ricardo, que um dia eu gostaria de fazer uma conversa informal com o grupo todo da Sopon, para perguntar, por exemplo, por que vocês não assistem a televisão que a gente faz, ou se assistem o que gostam ou não, como maneira de integrar vocês nas outras mídias e vice-versa. Porque, ao mesmo tempo, eu sei que é uma preocupação que até rende brincadeira saudável, por um negão sempre, olha a internet, olha não sei o quê. Por outro lado, eu também gostaria, não estou dizendo que não haja, que todo o pessoal de vocês também tivesse a consciência de que a gente faz parte de um grande complexo de comunicação, porque uma coisa não exclui a outra. Assim como a gente tem que trazer todo o mundo para dentro da internet, e os seus prestarem atenção que isso é o futuro, vocês também têm que, cada vez mais, ajudar a modernizar os outros veículos. Eu queria que vocês fossem meus cúmplis, na tentativa de a gente arejar um pouco mais. Então, o que eu queria, viu Ricardo, aproveitar aqui este fórum, e a gente fazer, eu queria um encontro muito informal mesmo aí, sei lá, Coca-Cola e Pipoca, um dia, para ouvir. E essa muita gente, por exemplo, tem uma muita curiosidade de saber o que é a Luanda, e o pessoal da geração dela, provavelmente não assistem a TV Brasil, ou se assistem, tem críticas severas a fazer, e eu gostaria de ouvi-las. Eu queria, como diretor de conteúdo da NBC, eu queria ouvir o que as outras áreas pensam na televisão que a gente faz. Por quê? Porque a televisão Queirolão, ela é, não vou dizer, nem cometeria essa leviandade, de ser o mais importante veículo. Mas é a vitrine mais vista, pelo menos por enquanto. Então, eu queria muito que, assim como devemos despertar a cultura de que é necessário fazer um bom portal para a gente de todos, o vice-versa também seria muito bem útil. Opa, como eu te aceito. É, vamos lá. Eu queria, Luanda, na verdade, assim, ressaltar o trabalho de equipe, não só da SUCON aqui. O portal da NBC é um portal de integração de conteúdos, e esse trabalho não seria, de maneira nenhuma, produzido, se não fosse a integração da empresa toda. As pessoas que estão na ponta produzindo conteúdo, as pessoas que estão na área meio, fazendo com que o conteúdo chegasse até o internauta. É preciso ressaltar o trabalho de todo mundo. Mas, se eu pudesse deixar, assim, um pedido de agradecimento especial, é para a nossa equipe aqui, que está todos os dias aqui, olhando para esse conteúdo, e pensando em formas de levá-lo da melhor maneira possível, e, assim, com a inovação que a gente sempre prega aqui, né? Então, é o pessoal, tanto do conteúdo, como o pessoal do desenvolvimento, e o pessoal que dá sustentação a esse nosso site, que ele está no ar, e que hoje comemora um ano aí de vida. Que tenha muito mais anos, né? Então, parabéns, e que muitos outros anos venham cada vez melhores e com mais acesso. Bateram recordes, né? É isso aí. Com certeza, gente. Muito obrigada. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Tchau, Ricardo. Tchau, Luanda. Obrigado. Boa noite.